Vamos lá, queridos? Bom dia pra você que é touro, mais uma leitura na tua energia. Obrigada pela tua companhia, que Deus esteja sempre ao teu lado. A leitura tá na energia geral, você já sabe, talvez por isso você não consiga receber o direcionamento que você tanto deseja, por se tratar de uma leitura na energia geral de touro. Mas se você tiver o interesse em fazer uma leitura na tua energia, na capa aí na descrição do vídeo, você encontra aí o meu contato. Amém? E a gente dá início assim à nossa mensagem, a partir desse momento, que Deus esteja sempre contigo, te auxiliando e te guardando de todo o modo. Três acontecimentos importantes que vêm na tua energia, touro, dentro das próximas horas. Aqui diz que Deus colocará uma pessoa boa hoje no teu caminho pra te auxiliar. Talvez aqui, queridos, não seja um auxílio financeiro, mas seja uma palavra amiga, um abraço, um conforto, né? Deus usando ali alguém pra trazer ajuda aí pra vocês. Fala também sobre uma mulher que vai te ajudar, eu acho que as mensagens estão interligadas. Fala sobre uma mulher que hoje vai te ajudar a conseguir algo que é bem importante, ou talvez que você esteja necessitando. Aqui diz que touro, dentro das próximas horas, estará sentindo angústia, ansiedade, e isso vai fazer você se afastar ali de algumas pessoas. É como se você não quisesse contato, né? É como se você estivesse ali vivendo uma fase de introspecção, e você não quisesse contato aí com algumas pessoas. E a gente dá continuidade, assim, a nossa mensagem, a partir desse momento, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família também. Essa semana você vai precisar de muita força de vontade. Haverá gastos inesperados e pessoas ali induzindo você ter esses gastos sem ter dor nem piedade aí de vocês. E por falar em gastos, fala sobre novas oportunidades que estarão surgindo no setor de trabalho. Aqui diz que pra quem trabalha já há bastante tempo, haverá reconhecimento, tanto em órgãos públicos como em empresa privada, vocês estarão felizes com uma boa notícia ou com um novo cargo que será dado a vocês. Aqui diz que quem planta colhe, e vocês vêm plantando a longo prazo, e chegou o momento da colheita, muitos estarão colhendo fruto dos seus esforços. Aqui diz que é como se lá no passado você estivesse plantando, mas você não tivesse a certeza da colheita, e o momento da colheita chega pra vocês. Alguma coisa que você quer muito, você vai conseguir. Eu vejo a compra de algo que vai te trazer alegria, vai te trazer equilíbrio. Fala também sobre as pessoas te julgarem sem dor nem piedade aí durante a semana. Fala também sobre você se afastar de uma figura feminina. Essa mulher vai te magoar com palavras. Eu acredito que essa mulher pode ser uma filha, uma irmã, a tua esposa, a mãe. O fato é que essa mulher vai te magoar, ok? Se eu tô amoroso, você vai descobrir que faz parte de um triângulo de forma inconsciente. É como se a pessoa estivesse ali conversando, né, interagindo. Aí tem gente que diz assim, ah, eu tava só conversando, eu não tava traindo. Queridos, é traição. Tipo assim, como que eu sou casada, eu sou comprometida e eu converso com outro homem? Isso é traição, sim, tá? Mesmo que às vezes a gente ache que não, mas é traição, sim. Uma figura feminina do signo de gêmeos, libra ou aquário, essa mulher, ela vai tentar se reaproximar de vocês aí dentro dos próximos dias. Vocês estarão adquirindo sabedoria, triunfo sobre as dificuldades, você conseguindo alcançar a estabilidade. Essa semana emocionalmente vocês estarão destruídos, despedaçados. É como se alguma coisa ali estivesse incomodando vocês emocionalmente. Talvez uma dor, um sofrimento, um pensamento do passado. Setor de trabalho essa semana vai exigir muito de vocês, vocês precisam ter sabedoria. Fala também sobre você reencontrar alguém da tua família que há muito tempo você não vê, que você não conhece. Vejo também uma causa na justiça que vai ser finalizada e essa causa vai trazer uma grande alívio pra vocês. Você vai virar as costas pra muita gente nesse período. Eu sinto o touro vivendo mais na solidão. Vocês estarão se desagarrando do medo, tomando decisões importantes, trilhando novos caminhos. É claro que desafios estarão à frente, mas aqui vem falando que Deus estará te conduzindo na hora certa e no caminho certo também. Tomar cuidado pra não assumir responsabilidades que não são suas. Não colocar sobre teus ombros fardos que não são seus. Vejo também preocupações em relação a filhos ou sofrimento, trago por filhos. Talvez sofrimento de filhos que não estão entre nós. Filhos que partiram pro plano espiritual e a dor da saudade te maltratando. É como se essa semana vocês estivessem lutando aí contra a dor da saudade, contra talvez cobranças, enfim. Aqui diz que essa semana vocês terão um pouco de dificuldade de manter os pensamentos positivos e também manter o foco. Você vai assinar documentos importantes que vêm através de gerações, conseguir dar a volta por cima e recomeçar. Vejo também a possibilidade, é como se alguém te fizesse uma proposta de mudar de cidade e a possibilidade dessa mudança acontecer. Em relação ao amoroso, você vai se sentir coagido pela pessoa amada. É como se a pessoa amada, de todas as formas, quisesse descobrir ou estivesse te acusando de alguma coisa que não é verdade. Eu vejo o fim das estagnações, o fim dos altos e baixos e você dando mais prioridade à tua família. Tauro tenta mostrar para as pessoas uma felicidade que não existe. Hoje, vocês estarão finalizando ciclos e tomando decisões importantes a partir daí. Mesmo com o cansaço, a dor no coração, é como se touro não desistisse jamais. Você vai fazer uma viagem, essa viagem não está programada, você não está programando essa viagem, mas você vai receber uma mensagem e essa mensagem vai te obrigar a ir fazer essa viagem. Fala também sobre alguém da tua família está devendo um agiota e a um valor alto e essa pessoa vim te pedir ajuda e você ficar bastante preocupado em relação a isso. Vitória sobre as dificuldades e o fim de uma fase difícil. Você também vai se entender com alguém que você teve um desentendimento lá no passado. Sobre a família, você vai cortar ali mania de pessoas que estão te pedindo dinheiro, te pedindo alguma coisa sempre. Você simplesmente não vai querer esse tipo de coisa, você vai evitar esse tipo de coisa. Vocês estarão perdendo também a paciência com a pessoa amada, como se houvesse divergência entre vocês e você perdesse ali a paciência. Setor financeiro, eu vejo mudanças significativas. Aqui diz que vocês estarão guardando para si as preocupações, a angústia, a ansiedade, tentando não demonstrar dor, tentando não demonstrar sofrimento. Fala também sobre você bloquear alguém e sentir a necessidade de bloquear essa pessoa. Você receberá a resposta que você vem buscando, que você vem orando. Aqui diz também que vai nascer uma criança na tua família e essa criança vem para unir cada vez mais vocês. Vocês estarão felizes em ter essa criança aí na família de vocês. Amém? E o mais queridos, eu vou ficando por aqui. Que Deus esteja sempre no controle da tua vida. Obrigada por fazer parte da minha vida, por caminhar comigo. Não sei a dificuldade que você enfrenta. Eu só sei de uma coisa. Que quem confia em Deus não cai. A gente até enverga, mas cair não cai não. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima.